Uma questão do UberMap que mistura roda gigante e geometria plana. Uma questão lindíssima da UberMap de 2024, nível 2. Uma questão que vai precisar que a gente faça uma construção auxiliar, bem básica, mas uma construção linda, que vai deixar tudo muito simples. Vamos lá ver o anunciado? Mas antes eu não posso deixar de te pedir para compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e, cara, faça comentários, indique para os seus amigos, não se esqueça de se inscrever, para esse canal tomar mais volume e a gente espalha a matemática de qualidade por esse Brasilzão todo. Mas vamos lá. Eu vou colocar o anunciado na sua tela agora. Ele está dizendo assim. O desenho mostra uma roda gigante com Maria e Paulo, sentados em cadeiras diametralmente opostas. Não esquece, não. Diametralmente opostas. Quando Maria está a 3 metros de altura com relação ao solo, Paulo encontra-se a 5 metros de altura. Qual será a altura de Paulo quando Maria estiver a 7 metros do solo? Vamos à resolução. Eu fiz um desenho mais ou menos aqui, né, cara? Coloquei uma roda gigante aqui, Maria. Coloquei aqui Paulo. Aqui 3 metros de altura. Aqui 5 metros de altura. Que é o que ele disse no anunciado. Como é que eu vou descobrir agora, quando isso aqui acontecer? Quando a Maria estiver lá em cima e o Paulo estiver aqui embaixo? Antes da gente fazer isso, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Aqui está o centro. Quando ele fala que é diametralmente oposto, quer dizer que a Maria e Paulo estão numa distância tal que a reta que une a Maria e o Paulo passa pelo centro da circunferência. Isso é muito importante. Além disso, vamos pensar assim. Eu vou traçar aqui a distância que vai daqui do centro até chegar lá embaixo. Tá bom? No chão. Ah, peguei uma caneta. Exato, peguei uma caneta que não está funcionando. Peguei essa outra. Essa aqui está funcionando. Aqui, ó. Peguei essa distância que está aqui, ó. Veja se você não concorda que esse pedaço aqui é o raio. E esse pedaço aqui, ó. Eu vou chamar, sei lá, de Y. Esse pedaço aqui é constante. E tem que ser, né? Essa distância daqui até aqui é constante. E tem que ser. Porque se não fosse, eu não ia entrar. Eu já não gosto de roda gigante. Eu não ia entrar nessa roda gigante de jeito nenhum, cara. Porque se essa distância não é constante, quer dizer que essa roda gigante quica, né? O raio dela não aumenta, mas ela vai aumentar o valor de Y, né? E não pode. Não tem como. Qual é a construção geométrica que eu falei pra você que iria existir no início? Eu vou pegar aqui, ó. Pra não ficar na sua frente. Eu vou pegar essa distância aqui. Tá vendo? Que mede 5. Vou colocar aqui e vou traçar lá pra cima. Prolongando esse pedaço. Ou seja, é esse pedaço aqui que tá valendo 5. Daqui até aqui eu coloquei pra cá. Lembrando que essa distância, a gente vai colocar um ângulo de 90 nela aqui, né? Porque a distância que ele que tá medindo é a distância formando um ângulo reto. Esse pedaço que vale 3 eu vou colocar pra cá. Aqui, ó. Daqui até aqui. Esse pedaço que vale 3. Esse pedaço aqui que vale 3. Pera aí, Cristiano. Então você pegou esse trapézio aqui. Foi. Esse trapézio. Peguei esse trapézio. E coloquei ele lá em cima sobreposto. Dessa forma. Então eu formei um retângulo. Você concorda que eu formei um retângulo? Formei um retângulo. Porque eu peguei esse trapézio que estava aqui embaixo. Esse trapézio aqui, ó. Coloquei ele de cabeça pra baixo aqui. Então esse pedaço aqui que tá valendo 5 foi pra lá valendo 5. Esse pedaço que vale 3 foi pra lá valendo 3. Mas a questão não quer isso. A questão quer saber o seguinte. Ela quer saber quando a Maria estiver lá em cima no 7, como é que o Paulo vai estar. Bom, vamos pegar uma outra cor aqui pra sobrepor ali e a gente poder fazer uma diferença entre elas. Eu vou pegar essa cor rosa aqui. Eu vou botar a Maria aqui agora. A Maria tá agora... Vou botar só a Imin, tá? A Maria agora está a 7 metros do solo. Vamos botar aqui. Maria com 7 metros do solo. Beleza. 7 metros. Vou botar o número de 90. E como ela continua... Eles não mudaram de lugar durante as voltas, né? Então ela continua numa distância diametralmente oposta. Ela vai ter que passar pelo centro. É inevitável. Então o Paulo vai estar aqui. E eu quero saber, a questão que é saber na realidade, qual é a distância que o Paulo está aqui, ó. Do solo. E essa distância eu vou chamar de X. Tá lá. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse trapézio rosa aqui e vou sobrepor lá em cima. Só que você concorda comigo que essa distância vai continuar a mesma? É. Por que se ela não continuar a mesma, como eu disse pra você? Ora, eu vou meter o pé dessa rosa. Chegando, nem entro. Não vou ver. Isso é doido. Essa distância vai se manter a mesma. Então, mantendo-se essa distância a mesma, eu vou dar aqui até aqui. Mantenha a mesma. Daqui até aqui, igual daqui até aqui. Igualzinho. Eu vou colocar aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Isso aqui é r mais y. Isso aqui também é r mais y. É a mesma coisa. E não vai mudar nunca, porque a roda gigante não pula. Então, eu vou pegar esse X e vou colocar aqui, ó. Assim. Vou pegar esse 7 e vou colocar pra cá. Aqui, ó. Vou pegar esse 7 e vou colocar pra cá. Porque essa distância aqui, ó. Essa distância, r mais r mais y mais y, tem que ser a mesma sempre. Logo, acabou a questão, né? Porque X mais 7. Vamos botar aqui. X mais 7. Vai ter que ser igual a 5 mais 3, 8. Que isso, Cristiano. É só isso? Pois é. A distância que o Paulo vai estar lá do chão vai ser qual? A distância que ele vai estar vai ser de 1 metro. E é isso aí. A questão não tem cálculo, não tem lei dos cossenos, não tem tangente, não tem nada. Não tem bissetriz, não tem nada. Só tem a construção geométrica de um trapézio sobreposto ao outro. E pronto. Tirei o print do quadro. Show de bola? Espero que tenha gostado. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos e inimigos. Por que não? Forte abraço. É muito bom ter vocês por aqui. Obrigado.